O próprio Scaloni, que hoje é tão festejado como um treinador de seleção competente, campeão do mundo, bicampeão na América, ele foi ficando porque os resultados deram a ele, à época interino, a possibilidade de continuar. A seleção, o cara não tem muito tempo. Eu acho que a realidade é essa. E agora eu quero ilustrar aquele debate que a gente estava tendo no começo sobre camisas 9, essa busca do Brasil por um centroavante. Eu acho um número muito impactante, diz muito sobre o momento do Brasil. O fato de o Igor Jesus ser o décimo primeiro centroavante que a seleção vai testar desde a Copa do Mundo. É o décimo primeiro que a gente vai testar. Então, eu vou passear por todos eles, né? Mostrando o número de jogos que eles tiveram até aqui. Lembra vocês que o Yuri Alberto, ele tem um jogo pela seleção brasileira. O Hendrik tem 11 jogos e 3 gols, tá? O Ivanilson, ele tem 2 jogos e nenhum gol. O Gabriel Jesus, e aí a gente está colocando a média de minutos em campo. O Hendrik tem uma média de 32 minutos em campo. O Ivanilson, nesses 2 jogos, a média dele é de 64 minutos em campo. O Gabriel Jesus tem 5 jogos e nenhum gol. Média de 53 minutos. O João Pedro tem 2 jogos e nenhum gol. O Matheus Cunha tem 3 jogos e nenhum gol. A frase que eu mais estou lendo é nenhum gol, né? O Matheus Cunha, 3 jogos e nenhum gol. O Pedro, 2 jogos e nenhum gol. O Richarlison, 6 jogos e nenhum gol. O Rony, 3 jogos e nenhum gol. E insisto, o Rony foi convocado quando ele atuava como centroavante, por isso a gente está colocando ele nesse painel. O Vitor Roque tem 1 jogo e nenhum gol. E o Yuri Alberto, 1 jogo e nenhum gol. Nenhum gol tem Evanilson, Gabriel Jesus, João Pedro. Todos. Só o Hendrik, só o Hendrik é centroavante brasileiro a marcar gol desde a Copa do Mundo, atuando nessa função pela seleção. Olha que coisa o país que já teve. Ronaldo, Romário, Careca, Adriano está vivendo. É um horror. Que coisa, cara. E todo mundo que chega convocado junto com o Hendrik é favorito à frente dele, né? O Hendrik sempre parece ser o segundo centroavante. O artilheiro do Brasil. Cara, isso é muito forte. Pô, de novo, eu estou impactado com isso. Quando a gente se propôs a fazer esse levantamento, acho que nem a gente do Seleção imaginava que chegaríamos a esse quadro. Que só o Hendrik, dos 10 centroavantes que jogaram pela seleção brasileira como tal, da Copa do Mundo até hoje, marcou gol. Todos os outros centroavantes do Brasil passaram embora. Você sabe quem é o artilheiro do Brasil depois da Copa de 2022? Quem? Nenhum centroavante. Rodrigo. Seis gols. Eu acho que ele é o melhor jogador pós-Copa mesmo. Na era do Orival, só na era do Orival, é o Rodrigo e o Hendrik com três gols. Olha o número de gols baixo, cara. Deixa eu ver, centroavante que fez gol nesse período. Hendrik que fez três. Só? Acabamos de mostrar. Mais ninguém. Só? Acabamos de mostrar. Você não confiou na nossa levantamento? Não, confio. Eu estou olhando aqui porque eu só confio nos meus números. Eu estou olhando aqui. Tá bom. Mas é que você não tinha esse negócio com o Rodrigo artilheiro. Não, o Rodrigo artilheiro não. Eu acrescentei ao debate. Não, muito bom, até porque ele já foi escalado como falso nove e talvez explique o fato de treinadores da seleção estarem testando a seleção sem centroavante. Na ausência de um grande nove, o Brasil está sendo testado algumas vezes sem centroavante. Agora, quando parou a discussão, eu ia fazer uma pergunta para ele sobre meio campo. Para ele quem? Para os dois. Por favor. Por que o Brasil não consegue ter um meio campo como Enzo Pérez, McAllister e De Pouco? Porque o Brasil não é Argentina, cara. Ah, pô. Mas era uma resposta boa, inteligente. Porque o nosso jeito de jogar é diferente, cara. Porque eles têm um mestre para dar sustentação. Cara, o Maccadis tem um sucesso no livre. Eles acertaram naquele momento, cara. O De Pouco é um sucesso na Espanha há anos. Acho a seleção argentina fantástica, uma tremenda seleção. Mas é um meio campo, eles têm enganagem. Mas a nossa construção não é daquele jeito, cara. Mas qual a nossa construção? Então, peraí, se eu entendi bem, se o De Pouco fosse brasileiro, você não convocava o De Pouco para jogar no Brasil? Não passava nem na minha escolinha. Nossa, eu demiti o Lino, então. Está demitido aqui. Mais um. Eu acho que desses aí, só o De Pouco. O quê? O Macalister? Não. Mas joga fácil. Não. Não convocaria, não. Com todo respeito. Também estou com o Lino. O De Pouco, eu convocaria, que é diferente. Mas os outros três, esquece. O Celso, Macalister, Ender. O Celso é reserva. Então. Mas a gente está em condição de dispensar esses caras que a gente tem hoje? Aí que eu entro de novo naquilo que eu falei, Isaac. O treinador tem que potencializar esses caras. Nós temos jogadores para isso. Nós temos bons jogadores. Nós temos bons jogadores. Bons jogadores para isso. Não temos exímios jogadores. Não vamos voltar e falar com jogadores fora de curva. Mas nós temos jogadores para ser melhor que esse meio campo da Argentina. Não sei. Não sei. Eu tenho. Eu tenho certeza. Eu não tenho dúvida. Essa é a tua colédia aí. Eu não tenho dúvida. Tirando o De Pouco, eu não tenho dúvida. Você acha o André melhor que o Enzo? Eu acho. Eu não acho. Eu acho. Você acha o Bruno melhor que o Macalister? Aí eu já não colocaria o Bruno. Eu acho o Gerson melhor que o Macalister. O Gerson tem jogado muito bem. Vocês estão comparando uma obra pronta de um campeão mundial com uma seleção em completa reconstrução, cara? A gente não pode se querer... Eu estou comparando jogadores. Nós estamos falando de jogadores individualmente. Mas o jogador está dentro de um contexto, cara. Sim, mas eu acho eles melhores que os nossos. Mas ainda pouco a gente tinha um belo meio campo. O Casemiro era um tremendo jogador para ser colocado para a gente discutir o meio de todos esses O Casemiro era melhor que todos esses. Mas aí a gente abriu mão do Casemiro, não fez uma transição. A gente tinha um Thiago Silva, que era um zagueiro de... A gente abriu mão, não. O Casemiro parou de jogar, infelizmente. Ele foi para o Manchester United e estava jogando muito mal, infelizmente. A gente parou de acreditar em alguns caras. Resolveu mudar a página. Está num processo de renovação. Nesse contexto, é difícil de a gente destacar a individualidade, cara. Olha, eu... Assim, olha. Se em 18 a gente achava que a nossa geração não era tão boa, compara com o que a gente tinha em 18, com o que a gente tem hoje. Em 18 a gente tinha Marcelo e Felipe Luiz de laterais. Olha hoje. Tinha Felipe Coutinho no meio, numa grande fase. Casemiro, em grande fase. Renato Augusto, em grande fase. Firmino, jogador. Firmino, em grande fase. Assim, a gente vive um momento, para mim, muito delicado de geração, cara. Eu acho que a nossa esperança está no futuro. No Estevam, no Hendrik, no Vitor Roque. O nosso presente me deixa muito preocupado com o nível da seleção. Está bem, está bem. No futuro, estou falando. Quem sabe? Quem sabe? No Murilo, o zagueiro do Nottingham Forest, que ele consiga... Então, é um processo de reconstrução. Estou vendo uma molecada sub-21 ali que me dá esperança. Mas os adultos hoje, eu acho dureza, cara. Dureza. Dureza. Cara, não é à toa. Ano passado foram os piores resultados da história da seleção. E a gente faz a pior eliminatória da história, gente. Você me decepcionou hoje. Eu quero um treinador elétrico, igual o Pepa, que invada campo, que ganha o cartão amarelo. Não, eu só acho que se os grandões da Série A... Você acha que a seleção brasileira é pisada de um treinador assim? Se os grandões da Série A levam amarelo, a gente acha normal. Por que o Pepa não pode levar amarelo na Série B? E aí você bate bandeirinha para isso? Na verdade, sim. A esperança que eu tenho são os nossos cabelos brancos. Porque a gente já viveu alguns momentos também de olhar para a seleção e achar que nunca mais o Brasil ia ter um time forte. Quando perde de Honduras, na Copa América de 2001. Nas eliminatórias para 2002, para 94, a gente estava também deprê. Quem sabe a gente esteja muito errado e que essa geração nos surpreenda. A gente quer o Paquetá de segundo volante, cara. Eu não entendo essa discussão. A gente não, o Dorival que quer. Não, está todo mundo falando que o Paquetá tem que ser... O Dorival anunciou que ele vai ser segundo volante. Pois é, cara. Pois é, que loucura é essa. A seleção brasileira, ela está perdendo estrutura de jogo. Mas por que loucura? Por que? Eu também não entendi de loucura. Eu não gosto, cara. Não gosto. A minha opinião, não gosto. Eu não entendi. Eu acho que ele vai potencializar muito o trabalho dele. Contra o Chile vai. Talvez contra o Peru também. A gente vai se enganar de novo, cara. A seleção brasileira, o Paquetá não marca, velho. Não, mas ele... Mas contra o Chile e o Peru... Eu ia falar agora. Você acabou de falar que contra o Paraguai é uma equipe defensiva, contra não sei quem é defensiva. O Brasil precisa ter a bola. E para ter a bola tem que ter bons jogadores com a bola, que saibam tratar a bola bem. O Paquetá é um... Posso ir... Ritulina, por favor. Só para completar, o reserva desse meio campo da Argentina é o Thiago Almada, que a gente não tem ninguém igual. ...de 10, aí é outra coisa. O Brasil não tem nem 10, quanto mais... Outra coisa, peça um favor. O Sibira vai entrar no próximo bloco. Algum comentário? Pede para o Sibira levantar quantos gols o Lautaro e o Julian Alvarez têm pela Argentina só depois da Copa, para comparar com os nossos entrovantes, por favor. O que estou querendo é não comparar. Estou querendo dizer para vocês que a Argentina é a campeã do mundo, é uma seleção acabada. É a Copa América também. É a seleção também, campeã da Copa América, que conquistou o que conquistou. Cara, você não discute campeão. Campeão do mundo, você não discute. Esses caras estão no Panteão, esses caras estão em outro lugar. A gente está no terceiro treinador. O nosso erro é olhar para a Argentina e achar que a nossa seleção está pronta para olhar para isso. Não está. É outro estágio de preparação. A gente tem que enverjar o que é bom, cara. A gente tem que olhar para a Colômbia hoje em dia. Então, calma. Vocês acham que a gente vai acordar amanhã e vai ser a Argentina? Você está no terceiro técnico depois da Copa, cara. Está errado. É justo isso. Então, está tudo errado no futebol brasileiro. A Argentina está com o mesmo. Então, não compara. Não, vou comparar. Você tem que chegar naquele patamar. Não é, cara. Não vai comparar. Está errado. Aí é que vai reventar a seleção brasileira. Deixa os meninos trabalharem, cara. A geração é boa. O time é bom. A geração é média. Olha, sobre o Almada, tem uma questão que eu acho que é importante. A decisão de convocações do Dorival. Porque nós temos jogadores aqui que têm uma qualidade que nem o do Almada. Matheus Pereira. É um jogador que poderia. Alan Pratric. É um jogador que poderia fazer. O mais velho. O mais velhinho. Tudo bem. Estou falando, sim, em característica. Eu acho que valeria a pena chamar. Só que o Dorival não chamou. Aí é a questão da convocação do nosso jogador. Ele quer o Rodrigo ali. Então. Na verdade, ele está esperando o Neymar voltar. É isso. Ele tem o Rodrigo, ele tem o Neymar. Hoje ele tem o Rafinha, que ele pode puxar por dentro para jogar também. Possivelmente, agora, com a contusão do Vini, ele deve estar jogando assim. Eu não quero comparar com a Argentina, mas gostou do Almada agora? Bota esses três do lado do Almada, cara. É uma questão de você ajustar jogadores, de você ter uma equipe. A Argentina conseguiu construir uma equipe. Lutou. Mas construiu. Aí todo mundo cresce, cara. Aí o Depô vira craque. Todo mundo vira craque. É um craque, não. É um craque, não. É um belíssimo jogador. Bota de novo aquele toque que eu vou continuar irritando o Lina dos centroavantes. Vamos irritar o Lina. Eu gostei. Vamos irritar o Lina. Tá legal irritar o Lina. Tá bom. Então, olha só. Dos dez centroavantes que já jogaram no Brasil pós-copa, só o Hendrik marcou gol. A Argentina tem dois centroavantes pós-copa. O Lautaro já marcou seis gols pós-copa do mundo. Inclusive, na final da Copa América. Daqui a pouco eu trago quantos gols tem o Julio Álvares. Vamos rodar um... O Julio Álvares tem três. Então, assim, o Julio Álvares tem três, igual o Hendrik, e o Lautaro tem seis. Se você só tirar o Hendrik e botar na seleção argentina, ele vai fazer gol pra burro, cara. Porque a seleção argentina tá toda arrumada. É só um jogador. Se você comparar... Por isso que não dá pra comparar. Eles têm contexto. A seleção argentina tá arrumada. Sim, nisso eu concordo também com você. Você já fez a advertência verbal, acho que tá na hora do amarelo. Amarelo com o Lino? Então, vamos chamar um balu da seleção em sua hora de ver.